Fala aí galerinha Pessoal, queria mostrar para vocês que existe um regulador especial para fixação do montante A gente tem três tipos de montante que a gente pode fazer um forro Um forro de drywall, um forro acartanado E eu queria mostrar a prática, a agilidade que a gente tem de instalação dele Às vezes o pessoal não conhece, aqui é um regulador de montante Ele tem essa asa aqui, essa aba aqui em L, que parece ser um J, que é um gancho Vou mostrar para vocês no montante de 48, no montante de 70 e no montante de 90 Que é padrão que a gente tem aí hoje na linha do drywall Que dá para fazer os forros, tá? A gente, quando a gente tem um vão aí, que a gente precisa vencer ele Nós não conseguimos submeter e fazer com F530, tá? A gente consegue fazer com esse montante Vou mostrar para vocês aqui, com esse montante aqui, como que ele é fácil Ele vai encaixar, galera, nos três montantes, tá? Porque essa aba aqui de baixo, ele tem todo já o tamanho que já vem da fábrica de cada montagem Ó, ó como que ele é simples, tá pessoal? Ele está reto aqui, ó, a gente vai dobrar aqui Por exemplo, o montante está reto lá no forro Vou vir, dobrar, encaixar Ó, vou vir, dobrar, encaixar Ó como que ele é simples E o que acontece? Se vocês perceberem, pessoal Ele tem um furo aqui Aqui é onde que eu vou travar, tá? Vou travar um parafuso para ele não correr Ó como que ele vai ficar em linha Linha reta e nível Ó o outro lado Se encaixou perfeito, tá? Então assim, esse regulador, tá? Ele serve para o montante de 48, para o montante de 70 e de 90 Vou mostrar agora com o perfil de 90, não, de 70 primeiro, pessoal Para seguir a sequência Esse aqui é um perfil de 70, tá? Um montante de 70 Como que ele se encaixa também, ó Aqui está de pé Eu vou deitar ele aqui, dobrei e encaixou Ó lá, ó Já fica posicionado para não travar Então a gente fez o teste aqui no montante de 70 Ele se encaixa perfeitamente A gente está fazendo o forro, tá? Com o montante de 70 E também, vou mostrar agora para vocês Que tem a possibilidade de a gente estar trabalhando Com o montante de 90, pessoal, tá? Aqui é um montante de 90 Ele vai encaixar do mesmo módulo, tá, pessoal? A gente vai colocar aqui, ó Na frente E virou Ele é tão simples Que a gente só parafuse agora do lado Aqui, ó E a gente consegue vencer um vão, tá? Vocês podem fazer ele, pessoal Só que o duplo, para vocês fazerem duplo A gente não consegue Tem que ser só ele, tá? Para a gente colocar dois montantes Esse regulador não consegue, tá, pessoal? Beleza? Então existe como a gente fazer Existe um regulador apropriado para montante Tanto de 48 Como de 70 E de 90 Ele é o regulador aí Estilo J, tá? Para quem não conhece Então aqui Estou apresentando Essa parte de drywall Mais uma vez Estilo na veia Agradece Fica com Deus, galerinha Deixe seu comentário Deixe seu like Valeu!